Música Olá pra você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara, obrigado pela sua audiência. Na próxima segunda-feira, dia 26 de abril, será realizada mais uma sessão ordinária aqui na Câmara dos Vereadores de Bauru. Teremos vários assuntos em pauta com os requerimentos dos vereadores sobre os mais diversos assuntos da cidade e também os projetos de lei. Em primeira discussão, para apreciação em plenário, serão dois projetos. Um deles de autoria da Prefeita Municipal, que trata da concessão de área pública do município a uma empresa da cidade. O outro projeto é de autoria dos vereadores Júlio César e Júnior Rodrigues e tem como finalidade a divulgação permanente de dados e imagens dos animais desaparecidos ou a disposição para adoção no site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru. Já em discussão única, estão o parecer de ilegalidade ao projeto de lei que dispõe sobre a isenção de ISS e PTU aos contribuintes que estão com estabelecimentos fechados ou atividades suspensas em razão da Covid-19. Parecer este de autoria da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Ainda em discussão única, uma moção de apelo trazida à discussão pela vereadora Chiara Ranieri, que pede ao governador do estado que reconheça os profissionais de educação física como profissionais de saúde e que os locais de prática de atividade física tenham caráter essencial. A sessão começa a uma da tarde com transmissão ao vivo pela TV Câmara nos canais 10 da NET e 31.3 OHF Digital. Você também pode acompanhar pela Rádio Câmara em 93,9 FM. Até lá! Legenda Adriana Zanotto